Música DJ, DJ, Stakes Essa feira é jucolica, o fim de dano, bem-não Primeiro de todos a batiré, I don't know Não, 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 não Não, 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 não Tô ali foi ailleurs, pôs-en, dança Tô a changé d'attitude La routine nos empêche d'avancer Sur Tic Tac, tu publies des vídeos E eu não me perdi, eu não me perdi E eu não me perdi, eu não me perdi Eu ponce o pé dans la pône Com a música que guida de novo ou não Oblie o que há ao todo E eu não me perdi, eu não me perdi Joyeux aniversário Joyeux aniversário Joyeux aniversário Jovem aniversário Joyeux aniversário Jovem aniversário Joyeux aniversário Jovem aniversário Papá Jojo Rápida Amém Tio Amém 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 Sous Yose Bić Part милли�� C'est Moh og Aie, aie Yo, qui é essa? Ostar Que é a dor? Vite, ó Mãe virou lê a ver Sou yo, kawo A nous confinés Sou yo, kawo On te penche à toi Sou yo, kawo On te penche à toi Sou yo, kawo Yo, tu descends Sou yo, kawo Yo, tu montre Sou yo, kawo A nous confinés Sou yo, kawo Yo, tu c esperes DJ Stick Sou yo, kawo Kawo O que você está fazendo? Eu vou passar um desmães de pcharamônia Ha 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 ha